Se é repertório novo do safadão, aqui é chapa dois do porró Na melhor sofrerê do Brasil, paredão Raimundo Vesquita, paredão do Mário Estourando chapa dois do porró Mas o que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Mas o que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha 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 Olha, mas olha que chegou, chegou o safadão Com uma parada nova pra tocar no paredão Me chamar das amigas, vai começar a festa Todo mundo aqui obedecendo a Alexia Mas o que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Mas o que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Olha, mas olha que chegou, chegou o safadão Com uma parada nova pra tocar no paredão Me chamar das amigas, vai começar a festa Todo mundo aqui obedecendo a Alexia Mas o que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz, desce até o chão Faz, desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Mas o que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha 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 Esse é repertório novo do safadão Aqui é chapa dois do borrão Eita, pressão Olha a balada do Boteco Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminho de boêmia Brinha essa boca, não para de ligar Olha essa chapeira com esse superá Essa madrugada é uma criança Quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou dormir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex na balada do Boteco Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex na balada do Boteco Parararará, para de ligar Tô também aí, não dá pra pensar e falar Parararará, chega a sua vez Repita comigo o hashtag chupa dois Parararará, para de ligar Tô também aí, não dá pra pensar e falar Parararará, chegou a sua vez Repita comigo o hashtag chupa Eita, chama a bolsa da balada Chama na pressão Ricardinho, são duas ações Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminho de boêmia Brinha essa boca, não para de ligar Olha essa chapeira com esse superá Essa madrugada, essa madrugada é uma criança Quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu não produzi Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex na balada do Boteco Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex na balada do Boteco Parararará, para de ligar Tô também aí, não dá pra pensar e falar Parararará, chegou a sua vez Repita comigo o hashtag chupa vez Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra pensar e falar Parararará, chegou a sua vez Repita comigo o hashtag chupa vez Tá quieto não vivo, pai Repertório não vai pra vocês Eu sou o menino, o melhor repertório do Brasil Você se encontra aqui Paulinho Boutique, estilo serense As meninas querem beber, as meninas querem brincar A mãe do seu Maí, bota o zoeira pra tocar Confusão só pra estar grande, com ela não tem besteira A mãe do seu Ricardo, que ela dança a noite inteira Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Você chama-nos o porró, mas o chão está subindo As meninas querem ver, as meninas querem brincar Aumenta o som, play, bota o zoeira pra tocar Confusão só pra chagrante Aumenta o som, Ricardo, que ela desce a noite inteira Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, bota, bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Já vamos o porró, apareceu o porró, apareceu o porró, apareceu o porró Eu me deixei o cerise Vem assim! Se chama doce do porró, repertório mais atualizado do Rio de Janeiro Vem! Como é que tu me aparece do nada? Logo agora que eu tava de voaça Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado, nem tem chance de de novo Eita, Ricardinho! Então paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Oi, não me chama, não, senão eu vou Oi, não me chama, não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Oi, não me chama, não, senão eu vou Oi, não me chama, não, senão eu vou É, tá, chama a música da kepala Estação Berlim Como é que tu me aparece do nada? Logo agora que eu tava de voaça Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você E ficou no passado, nem tem chance de novo a gente Então paga aí pra ver Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Eu já te esqueci, só me faz... Chama, não, chama, não Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Bate em mim, bate em mim Meu Numbili não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, vigília, que eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Meu Numbili não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, vigília, que eu não tô te traindo Seu batom pedrada no retrovisor Meteu o canibete no pneu do carro Me viu sentado no boteco com a carlinha Amiga minha, viu maldade onde não tinha Me cantou, mas não pedia calma Mas ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Meu Numbili não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, vigília, que eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Meu Numbili não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, vigília, que eu não tô te traindo Seu batom pedrada no retrovisor Meteu o canibete no pneu do carro Me viu sentado no retrovisor Me viu sentado no retrovisor Com a carlinha Amiga minha, viu maldade onde não tinha Me cantou, mas não pedia calma Mas ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Meu Numbili não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, vigília, que eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Meu Numbili não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, vigília, que eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Se achava dois do borró Ai, coração Se achava dois do borró Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas eu quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade de nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Assim eu quero falar com você Desculpe aparecer assim, eu não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você, deixa eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Deixa eu voltar pra você, deixa eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Deixa eu voltar pra você, deixa eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olhem Boutique Ametista Confecções Estilo Serenice Olha o nome misturado Estação Berlim toda segunda-feira, chapa 2 do forró E sai o bate-feira, o rolê acabou Você quer me usar, né? Olha que eu sinto muito te informar O brinquedo acabou Hoje não vai rolar, olha Mas tenta buzinar aqui no meu portão De ver que a minha garagem tá abrindo sozinha Só me procura na falta de opção A chave, olha a reserva, tá lá Você não vale nada Mas faz amor gostoso Quando tá embriagada Você não vale nada Eu adoro teu lave Misturado com cachaça, olha Você não vale nada Mas faz amor gostoso Quando tá embriagada Você não vale nada Você é repertório novo Se atualiza Estação Berlim toda segunda-feira, chapa 2 do forró O estoura do rio nas pedras E sai o bate-feira, o rolê acabou Hoje você só quer me usar, né? Eu sinto, olha, que eu te informar O brinquedo acabou Hoje não vai rolar Mas tenta buzinar aqui no meu portão De ver que a minha garagem tá abrindo sozinha Só me procura na falta de opção Mas a chave, olha a reserva, tá na ponta da caixinha Você não vale nada Mas faz amor gostoso Quando tá embriagada Você não vale nada Eu adoro teu lave Misturado com cachaça, olha Você não vale nada Mas faz amor gostoso Quando tá embriagada Você não vale nada Eu adoro o seu lave misturado Jopadão do forró Oh, o carinhão do forró E aí? Quatro palavrões daqui pra lá Cinco palavrões e lá pra cá Falei se eu for, fico por lá Ela falou Se você for E aí? Peguei o carro Liguei o som Parei no primeiro boteco de rua E aí? E pra esquecer meus problemas Hoje eu tomo uma Pra explotar a tristeza Olha o copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão E cada dose que eu bebo Lembro do seu beijo Passando vergonha Aqui no seu portão Pra explotar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão E cada dose que eu bebo Lembro do seu beijo Olha o passando vergonha Aqui no seu portão E aí? Abre o portão aí, amor Abre que o seu nego chegou Se é repertório novo Aqui é chapa dois O forró atualizando A galera do Rio de Janeiro Quatro palavrões Daqui pra lá Cinco palavrões E lá pra cá Falei que se eu for Ficou por lá Ela falou se for Fique por lá, vai Peguei meu carro Liguei o som Parei no primeiro No percute Volta de rua E pra esquecer meus problemas Hoje eu tomo uma Pra explotar a tristeza Olha o copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão E cada dose que eu bebo Olha o som do paredão Passando vergonha Aqui no seu portão Pra explotar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão E cada dose que eu bebo Lembro do seu beijo Olha o passando vergonha Aqui no seu portão Abre o portão Aí amor Abre que o seu nego voltou Abre o portão Aí amor Abre que o seu nego chegou E o som do paredão Esse repertório novo aqui é Japa 2 do forró Atualizando a galera do Rio de Janeiro Japa 2 do forró Eu nem esperei Nosso fim esfriar Já encontrei Outro alguém Pra te castigar Olha pra quem tu foi mentir Olha pra quem foi me iludir Quem procura encontra agora Se prepare aí Que é meu perdão Mas eu não dou Agora aguenta a pressão Eu não quero nem saber Vou botar pra foder Com o seu coração Vai chorar igual bebê E ainda vai beber Na boca do litrão Eu não quero nem saber Vou botar pra foder Com o seu coração Vai chorar igual bebê E ainda vai beber Na boca do litrão Paredão do Mário Paredão do Mário Paredão do Raimundo Pesquita Que estilo serense Eu nem esperei Nosso fim esfriar Já encontrei Outro alguém Pra te castigar Olha pra quem tu foi mentir Olha pra quem foi me iludir Quem procura encontra agora Se prepare aí Que é meu perdão bebê Agora aguenta a pressão Eu não quero nem saber Vou botar pra foder Com o seu coração Vai chorar igual bebê E ainda vai beber Na boca do litrão Eu não quero nem saber Vou botar pra foder Com o seu coração Vai chorar igual bebê E ainda vai beber Na boca do litrão Esse é Chapa 2 do Borró Esse aqui é Chapa 2 do Borró Na melhor soberia do Brasil Toda segunda-feira O melhor repertório do Brasil Tá aqui Chapa 2 do Borró Eu desci S.W.4 Todo perfumado Aonde eu chego a mulher Ela fica doida pra sentar no banho Olha que hoje a putaria Ela no banco de trás Hoje a putaria Ela no banco de trás O carro tem espaço Vai ser posição de quatro Só botar não Só botar não Concentrado Hoje a putaria Ela no banco do carro Só botar não Concentrado Só botar não Concentrado Hoje a putaria Ela no banco do carro Esse aqui é Chapa 2 do Borró Na melhor soberia do Brasil Toda segunda-feira O melhor repertório do Brasil Tá aqui Chapa 2 do Borró 2 do Borró Eu desci S.W.4 Todo perfumado Aonde eu chego a mulher Ela fica doida pra sentar no banho Olha que hoje a putaria Ela no banco de trás Hoje a putaria Ela no banco de trás O carro tem espaço Vai ser posição de quatro Só botar não Só botar não Concentrado Hoje a putaria Ela no banco do carro Hoje a putaria Ela no banco do carro Se o carro tem espaço Vai ser posição de quatro Só botar não Fui Concentrado Só botar não Concentrado Hoje a putaria Ela no banco do carro Hoje a putaria Ela no banco do carro Chapa 2 do Borró Oh, buracão musical Tchum Olha que o desmantelo é grande Hoje tem confusão Aumenta o som Aí que só toca o chapadão Hoje não tem limite E a galera já conhece Joga no clima No clima No clima Olha que o desmantelo é grande Você tem confusão Aumenta o som Aí que só toca o chapadão Você não tem limite E a galera já conhece Olha o swing No sujeira Que a galera Aí lá que é segunda Terça, quarta, quinta Sexta, sábado e domingo Só tô virando lido Olha só tô virando lido Só tô virando lido Só tô virando lido Mas que pique, pique Mas só tô virando lido Só tô virando lido Só tô virando lido Bora virar, bora virar A vista tá embaçando Já com o doidão No solinho Na guitarra A mulherada Vai no chão Que que é isso, bebê? Isso é repertório novo Chama 2 e o borró Na Estação Berlim Vai no som Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ai Quer repertório novo? Vem aqui Aqui é Chama 2 e o borró Olha que o desmantelo é grande Hoje tem confusão Olha que aumenta o som Maguí que solta o caro e chapadão Hoje tô sem limite E a galera já conhece A galera de Rio das Pedras É desse jeito, ó Segunda, terça, quarta, quinta Sexta, sábado e domingo Só tô virando lido Só tô virando lido Olha, mas tô virando lido Vira o lido, vira o lido Olha, mas tô virando lido Eu tô virando lido Olha, só tô virando lido Só tô virando mais Só tô virando lido Eu tô virando lido Só tô vir, só Heineke Só Heineke Mas tô virando litro, olha só tô virando litro Já tô naquele clima, já tô no doidão No solinho, na guitarra, a mulherada vai no chão Joga baixinho, joga no chão, vai Japatões do forró, ou furacão musical Paulinha Boutique, ametista e confecções Estilo serência, marca que me veste Ritmo e envolvente, quando tá com o corpo sem tipo Por mais que você tente o clima é quente, tu não pede pra parar Pra não parar, pra não parar É envolvente, quando tá com o corpo sem tipo Por mais que você tente o clima é quente, tu não pede pra parar Pra não parar, pra não parar Fim de semana é curtição Eu tô cheirosa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo Que essa dor, a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Ritmo e envolvente, quando tá com o corpo sem tipo Por mais que você tente o clima é quente, tu não pede pra parar Pra não parar, pra não parar É envolvente, quando tá com o corpo sem tipo Por mais que você tente o clima é quente, tu não pede pra parar Pra não parar, pra não parar Fim de semana é curtição Eu tô cheirosa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo Que essa noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não, 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 não para Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Ametista Confecções Estilo Serência, marca que me veste É claro que pra mim doeu Num lugar de um eu te amo Vem na sua boca me dizer adeus E sem pensar no medo que deu De não arrumar ninguém De fim a resfém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Não ia superar a sereis Achei que meu mundo acabou Mas é só acer Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso tentado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não dá mais aqui quem sofre as amou Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso tentado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Foi papo Coração superou Foi papo Não dá mais aqui quem sofre as amou E sem pensar no medo que deu E sem pensar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Não ia superar a sereis Achei que meu mundo acabou Mas é só acer Mas é só acer Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso tentado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não dá mais aqui quem sofre as amou Esquecer você Você não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso tentado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Foi papo Coração superou Papo Não dá mais aqui quem sofre as amou Foi papo E o jogo virou Foi papo Coração superou Papo Não dá mais aqui quem sofre as amou Se para a Estação Berlim Eita pressão Aqui é Chapalões do Borrão Na melhor choperia do Brasil Estação Berlim É repertório novo Chapalões do Borrão Vem comigo Tem um relacionamento Quem é que não briga Quem é que não tem ciúmes Quem é que não siga Eu quero é ser feliz, cara E não perfeito Um brinde ao bebê Que não é publicado Um dia tô certo No outro tô pegado Mas a gente gosta é desse jeito Uma hora a gente se estranha Mas a reconciliação Mas é a melhor parte Do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende E é problema da gente Se hoje tá frio Amanhã tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente sente É problema da gente Se hoje tá frio Amanhã tá quente Mas o amor sempre vence Aqui é chapalões do Borrão Na melhor choperia do Brasil Estação Berlim É repertório novo Vale, então É muito pesquita Um brinde ao bebê Que não é publicado Um dia tô certo No outro tô pegado Mas a gente gosta é desse jeito Uma hora a gente se estranha É verdade Mas a reconciliação Mas é a melhor parte Do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende E é problema da gente Se hoje tá frio Amanhã tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente sente É problema da gente Se hoje tá frio Amanhã tá quente Mas o amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se hoje tá frio Amanhã tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se hoje tá frio Amanhã tá quente Não sei se é amor ou se é só prazer Quem diria nós dois se amando pra valer Não sei se isso é certo ou ficou complicado A nossa amizade tá virando um caso Eu acho que estou gostando de você Se olha bem na minha cara não dá pra esconder Confesso que estou sentindo até saudade Eu fico apego ansioso pra ficar perto de você Dispaçando sentimento pra ninguém perceber Um dia sem você é uma eternidade É muita crueldade Não sei se é amor ou se é só prazer Quem diria nós dois se amando pra valer Não sei se isso é certo ou ficou complicado Mas a nossa amizade tá virando um caso Não sei se é amor ou se é só prazer Quem diria nós dois se amando pra valer Não sei se isso é certo ou ficou complicado A nossa amizade tá virando um caso Eu acho que estou gostando de você Se olha bem na minha cara não dá pra esconder Te confesso que estou sentindo até saudade Eu fico apego ansioso pra ficar perto de você Mas se espaçando sentimento pra ninguém perceber Um dia sem você é uma eternidade É muita crueldade Não sei se é amor ou se é só prazer Quem diria nós dois se amando pra valer Não sei se isso é certo ou ficou complicado Mas a nossa amizade tá virando um caso Não sei se é amor ou se é só prazer Quem diria nós dois se amando pra valer Não sei se isso é certo ou ficou complicado Mas a nossa amizade está virando um caso Já tá com o antes do forró O que é que é o musical Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Olha do jeito que você sonhou Do jeito que você sonhou E quem olha seu filho até que pensa que você já me esqueceu Olha que já me soubeiro Que já me soubeiro O seu novo namoro vem E quase tudo olha pra ser perfeito Se não fosse um perfeito Se não fosse um perfeito Um pequeno perfeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Gravando tudo ao vivo Ricardo, gravações Estourando no faredão do Mário Faredão do trovão negro Mas aparentemente ele tem mais qualidade do que eu O jeito que você sonhou O jeito que você sonhou E quem olha seu filho até que pensa que você já me esqueceu O jeito que você sonhou Que já me soubeiro O seu novo namoro vem E quase tudo olha pra ser perfeito Se não fosse um perfeito Se não fosse um perfeito Um pequeno perfeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Joga na pegada do vaqueiro A galera do parque de vaquejar Nossa senhora parecida Nossa senhora parecida Ô Juliana Medeiros Cíntia Nandio Medeiros Dona de cima Dona de cima Prepara o pirão Prepara o pirão Tô chegando Prepara o pirão Tô chegando Dona de cima Eu e Vandio do Lima Nemesson Bora, cumpadinhos Com mais de inglês Jogando a pisada do vaqueiro Eita, seu menino Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Me envolvi com a mulher Que bebe no prato Eu não aguentei o balo Ela não tira o copo a mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Toma decisão Toma decisão Toma decisão Toma decisão Toma corrigir esse rosa E aí, com a vez Toma decisão Só tem duas opções Toma decisão Se a chapa do nosso forró estourando no paredão, Raimundo Mesquita Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Me envolvi com a mulher que bebe dobrado Eu não aguentei embalo, ela não tira o copo a mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Cachaça não é boa não Cê vai morrer de cirrose, mulher Só tem duas opções, duas opções Viver do meu lado, vou viver na solidão Tu só tem duas opções, duas opções Viver do meu lado ou viver na solidão Só tem duas opções, duas opções Viver do meu lado ou viver na solidão Só tem duas opções, duas opções Viver do meu lado ou viver na solidão Estourando na melhor estação do Brasil É Chapagoso Forró na Estação Berlim Estou aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembre do rolê do domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu acho tão incrível quando cê olha pra mim A gente gosta, dá pra nascer outro vaqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e bate o desespero Quem sou eu sem ela? Eu gosto quando ela em brasa É me abraçar na camionete e segurar minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós estivéssemos de moto não pegava não Dá pra nascer meu irmão Hoje nós bota pra descer Vai ver o sol nascer, faça o que cê quiser E nós inventou no rolê O jeito é viver só com amor e fé Hoje nós bota pra descer Vai ver o sol nascer, faça o que cê quiser Mas inventou no rolê O jeito é viver só com amor É só com amor e fé É só com amor e fé Vai! Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembre do rolê do domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra cima Não é bem assim É coisa de outro nível Eu acho o tempo incrível quando cê olha pra mim Aí cê gosta assim Aí eu falei pra ela, mulher Eu tô pra ver Dá pra nascer outro vaqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E bate o desespero Quem sou eu sem ela? Eu gosto quando ela em brasa Me abraçar na guionete Segura minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós estivéssemos de moto não pegava não Dá pra nascer meu irmão Hoje nós bota pra descer Vai ver o sol nascer Faça o que cê quiser E nós inventou no rolê O jeito é viver só com amor e fé Vagagoso e nós bota pra descer Vai ver o sol nascer Faça o que cê quiser Hoje nós bota pra descer O jeito é viver só com amor e fé Repertório ao vivo Essa aqui é a chama a dois do borró Diretamente na estação Berlim Aqui é a chama a dois do borró Bora com o pai de Emerson Vamos começar a beber agora Olha tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Ela sabe que eu sou louco Olha e sem coração Mas quando ela vir Que eu dou atenção Eu mando logo a localização Ligou se vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Porque eu sou o teu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Porque eu sou o teu esquema Se arrepetora o novo na estação Berlim Especialmente meu patrão Meu cumpadre Emerson Ivanildo Lima O empresário de Nova Cruz O Rio Grande do Norte Nani Bedeiros Para comadre Gleice Na laje do cumpadre É quem é mais gostoso Olha tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela vir Que eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Porque eu sou o teu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Porque eu sou o teu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido 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 E você sou o teu esquema preferido Well, o teu esquema preferido Fica em casa pra quê? Mas se tem bailão Se arruma pra curtir Quer festa de paredão A gente quer ver mais o seu talento Chama-se amiguinho bem quente Que eu tô perdendo Fica em casa pra quê? Olha, mas se tem bailão Se arruma pra curtir Quer festa de paredão A gente quer ver mais o seu talento Chega aqui na estação Berlim Lindona, vai! Linda e maravilhosa Esse é seu talento Pai, chama, vai gostosa E joga, e joga, e joga, e joga, e joga Que o Ricardinho adora E joga, e joga, e joga, e joga, e joga Isso aqui é Chama 2 do Borró Esse é repertório novo Fica em casa pra quê? Mas se tem bailão Se arruma pra curtir Quer festa de paredão A gente quer ver mais o seu talento Chama-se amiguinho bem quente Que eu tô perdendo Em casa pra quê? Olha, mas se tem bailão Se arruma pra curtir Quer festa de paredão A gente quer ver mais o seu talento Chama as amiguinhas Quero ver aí, vai! Linda e maravilhosa Esse é seu talento Pai, chama, vai gostosa E joga, e joga, e joga, e joga, e joga, e joga Que o chumento aqui adora E joga, e joga, e joga, e joga, e joga Tchau, 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 tchau Tchau.